Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 20 de novembro de 2023, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje é um dia propício para os cancerianos, onde as energias cósmicas sugerem explorar potenciais obstáculos que possam estar afetando a abundância, seja na esfera financeira ou romântica. A ênfase está em direcionar a atenção para o futuro desejado, em vez de ficar preso nas circunstâncias atuais, criando assim mudanças positivas. Uma afirmação fundamental para hoje é estou saboreando a essência, lembrando aos indivíduos de câncer que se concentrem na visão de sua vida futura. Ao fazer isso, a conexão com o eu superior é fortalecida, elevando a frequência e favorecendo a criação de um caminho alinhado aos objetivos desejados. Há um desejo de abandonar os fardos que podem parecer opressores neste momento e de tomar decisões alinhadas com o crescimento pessoal, a estabilidade, o aumento financeiro e a felicidade familiar. Este é um momento crucial para reconhecer a necessidade de mudanças e alinhar-se com as aspirações de longo prazo. A mensagem angélica destaca a importância dos encontros casuais neste dia. Sugere-se prestar atenção às novas pessoas que entram na vida dos cancerianos, identificando-as pela familiaridade, conforto e segurança que trazem. De acordo com as energias cósmicas, não existem coincidências, e essas interações poderiam ser catalisadoras para a manifestação de desejos e orações. Vibrações mais leves fluem à medida que a lua migra para o gentil peixes mais tarde, querido câncer, sobrecarregando o setor do seu mapa que rege a espiritualidade, a filosofia e a intuição. Use essa energia para criar seu próprio sistema de crenças, mas não hesite em recorrer à tradição quando o Saturno for ativado. Demonstrações de amor irão aproximá-lo daquela pessoa especial à medida que a tarde avança, graças a uma troca útil entre o Sol de Escorpião e Plutão. Cumpra suas responsabilidades quando Mercúrio e Kiron se alinharem esta noite, e seja generoso com seu amor esta noite, quando a lua mandar um beijo para o expansivo Júpiter. Seja honesto consigo mesmo, pois este é o único movimento que pode ajudá-lo em todas as situações. Não hesite em escolher o que você prefere, em vez de sacrificar seus desejos apenas pelo bem dos outros. Você pode ficar confuso ao decidir por onde começar, então priorize todas as coisas sobre as quais você está tentando tomar uma decisão. Uma carta amorosa e de apoio ou um telefonema de um amigo próximo pode ser exatamente o que o médico receitou hoje. Você pode se sentir sobrecarregado e um pouco pessimista em relação aos planos que fez. Seu amigo deve levantar seu ânimo e motivá-lo a seguir em frente, apesar de quaisquer obstáculos que encontrar. Lembre-se dessa gentileza. Seu amigo pode precisar do mesmo de você em algum momento no futuro. As habilidades de resolução de problemas estão em alta hoje, querido câncer. É um ótimo momento para gerenciar assuntos e traçar estratégias. Você pode ser especialmente sábio, principalmente sobre o rumo que está tomando em seu trabalho ou em seus projetos. É um momento melhor para se comunicar com chefes ou colegas de trabalho. Mercúrio, atualmente transitando pelo seu setor de trabalho e saúde, ganha o apoio do sábio e atencioso Kiron, aumentando sua confiança e capacidade de ver um problema de forma holística. Você vê mais facilmente o quadro geral. Você está procurando e encontrando as soluções adequadas para áreas críticas de sua vida. Você pode firmar planos e trabalhar diligentemente em um projeto favorito. Felizmente, você tem uma boa noção do que os outros desejam e, combinado com sua maior autoconsciência hoje, pode ter algumas interações altamente produtivas. Em resumo, hoje é um dia para os indivíduos com cancro se concentrarem no crescimento pessoal, tomarem decisões alinhadas com a sua visão de longo prazo e estarem abertos a conexões casuais que possam influenciar positivamente o seu caminho. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Carta do dia, o cavaleiro de copas. A energia de hoje destaca a conexão emocional de câncer. É um momento para seguir o coração e agir com compaixão e generosidade. Desafios e oportunidades, a carta do mágico. Você enfrentará desafios que exigirão o uso de suas habilidades práticas. A carta do mágico sugere que, ao aplicar seus conhecimentos, você experimentará um crescimento pessoal significativo. Decisões no horizonte, três de paus. Ao longo do dia podem surgir situações relacionadas com o desconhecido, como decisões sobre viagens ou comunicações. A chave é abordar essas decisões com confiança e curiosidade. Apoio de longe, rei de copas. Procure orientação e apoio emocional, possivelmente de alguém distante. A presença de um mentor ou conselheiro pode influenciar positivamente suas escolhas e decisões. Mensagem do universo, lições do passado. O universo exorta você a abandonar medos e dúvidas, permitindo que a ansiedade se dissipe. Concentre-se em aproveitar o presente e confie que suas orações e esforços foram ouvidos. Conselhos para o dia. Haja com o coração e confie em suas habilidades. Enfrente os desafios com determinação e mantenha a mente aberta para o desconhecido. Busque conselhos de quem se preocupa com você, mesmo que esteja longe. Lembre-se de que o passado foi seu professor e agora é a hora de aplicar essas lições para um futuro melhor. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 20 de novembro são 5, 26, 7, 1, 29, 38 Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Para você, esta semana é sobre o seu setor de relacionamento. Você é uma borboleta social capaz de atrair a combinação certa de negócios e prazer para a sua vida. Sua busca pela excelência na área mental é de fundamental importância. Sua família, filhos e parceiro romântico são excelentes diversões, mas não devem desviar você do foco. Hoje o objetivo é encontrar paz em seu relacionamento com suas finanças, por isso é importante se interiorizar hoje e ouvir o que sua voz interior está lhe dizendo. Às vezes subestimamos a importância deste momento de silêncio. Quanto mais você se interiorizar hoje, maior será a sensação de paz e equilíbrio que encontrará. Ter uma conversa franca com seus entes queridos sobre finanças pode ser muito benéfico e ajudá-lo a ver as coisas de uma maneira mais clara. Reserve um tempo para se conectar consigo mesmo hoje, pois resultados positivos estão no horizonte. Amor diário Você é o mais romântico e está procurando impressionar alguém particularmente querido para você. É um bom momento para convidá-los para sua casa, se possível, e criar um ambiente atencioso e profundamente estimulante onde eles possam relaxar e serem totalmente eles mesmos. Permita que a magia do dia fortaleça o vínculo entre vocês e traga muita felicidade a ambos. É fácil para você experimentar intimidade com seu parceiro romântico? Quais são as coisas que mais te assustam em sua parceria e que podem estar impedindo você de experimentar tanta proximidade e profundidade com seu amante? Faça a si mesmo estas perguntas importantes hoje, pois a luz está em aquário e na sua oitava casa. A verdadeira intimidade é ser capaz de compartilhar essas partes mais sombrias ou menos felizes de você mesmo com seu parceiro. Infelizmente, isso é algo que não estamos condicionados a fazer, somos informados direta ou indiretamente pela sociedade que há partes de nós que é melhor não compartilhar com os outros, porque caso contrário eles nos abandonarão ou nos julgarão. Portanto, este é um ótimo momento para você praticar trazer mais desse diálogo entre você e seu parceiro, certificando-se de que ambos se sintam seguros e confiem um no outro para trazer esses seus aspectos para a parceria. No trabalho Novas oportunidades de emprego e renda estão se abrindo para você. Você se deparará com um grande número de escolhas, de modo que poderá achar bastante difícil julgar as alternativas e escolher o caminho mais adequado. Equilibrar o trabalho e a vida familiar pode ser difícil hoje em dia, pois hoje você enfatiza o trabalho às custas da família. Qual é a natureza e condição atuais das suas parcerias financeiras e investimentos conjuntos? A lua está hoje em aquário e na sua oitava casa, e está pedindo que você reflita justamente sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investe neles? É isso que determina se é uma área da sua vida que merece ou não a sua energia e atenção. Não perca seu tempo dedicando sua alma a algo que não lhe proporcionará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você mantém uma parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde Você precisa estruturar seus hábitos de saúde, caso contrário o resultado será problemas de saúde que serão difíceis de controlar facilmente. Trace um código de conduta básico para o seu padrão de comportamento e continue verificando o seu desvio dele todos os dias. Coma apenas alimentos recém-cozidos, que podem ser difíceis de obter, mas você precisa fazê-lo se quiser estar em forma e bem. Você se sente atraído pela atividade social e pela conexão com outras pessoas hoje. O potencial para se apaixonar existe hoje, ou, se você estiver em um relacionamento, para se apaixonar novamente. Abrace as vibrações amorosas, mantendo seu coração aberto e receptivo. Equilibrar os chakras, concentrando-se no chakra cardíaco, é recomendado hoje. O quartzo rosa amplifica sentimentos amorosos e compaixão. Segure um pedaço de quartzo rosa próximo ao coração enquanto equilibra os chakras para aumentar a cura. O desejo de gratificação instantânea é grande hoje, evite exagerar em lanches não saudáveis. Contanto que você receba vitaminas e minerais, não há problema em comer uma ou duas guloseimas. Família e amigos Seu parceiro pode fazer algo que aumentará sua confiança no relacionamento. Você pode retribuir o favor garantindo momentos felizes juntos. Você pode passar momentos felizes com seu amor. Vocês podem comer fora juntos. Reserve um tempo para apresentar seu parceiro à sua família. Lembre-se de que devagar e sempre vence a corrida. Avalie o humor de todos antes de dar um passo. Você pode ser mais atraente e misterioso do que quase qualquer sinal, e isso ocorre porque as pessoas muitas vezes têm muita dificuldade em identificá-lo. Afinal, quando sua mente se move na velocidade da luz, pode ser impossível prever onde ela pousará em seguida. Algumas pessoas podem achar isso emocionante e intrigante, mas hoje é mais provável que seus modos misteriosos incomodem alguém. A lua está em sua erótica oitava casa e, embora isso possa torná-la uma atrevida no quarto, hoje é um pouco diferente, graças a um ângulo difícil de Júpiter abrindo caminho através de sua décima primeira casa de comunidades e amizade. Talvez o seu apelo amoroso envie a mensagem errada e, antes que você perceba, você tenha uma série de admiradores que você pensava estarem firmemente colocados na zona de amizade. Compatibilidade No trabalho virgem Apaixonado escorpião Com sorte libra Sua cor da sorte hoje Turquesa Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodiac Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau! 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 Tchau!